3, 2, 1... Há uma e meia da manhã estava a dormir, às oito da manhã estava a pé, às oito e um quarto estou a filmar este vídeo. E porquê que eu estou acordado? Porque equipa que ganha num semestre, dos vídeos que mais gostaram que eu fiz na Arueira, foi quando acordei estes gais com 16 tambores. Eu não sei se hoje até vão ser mais. Pá, eles ontem foram sair outra vez e depois é fixe, eu sei que eles foram sair e que a noite foi louca. Quando a noite foi boa? Ora, primeiro lugar, provas, provas. Sapatos aqui, espalhados na sala, isto é do nomeiro. Uma garrafa de vodka nesta mesa, ao lado de um after cream, porque não sei o que é que eles tiveram a fazer com isto, se calhar tiveram a ver vodka quando chegaram e iam pôr um after cream. Pizza de takeaway. Pá! Pá, qual é? O que é que é isto, meu? Um garfo todo torto, meu. Tipo, será que eles tiveram... O que é que eles tiveram a fazer? Pá, digam-me nos comentários porque é que tem um garfo todo torto aqui e esta merda que até é perigoso alguém não ver e se sentar-se e picar o cunho. Isto quer dizer que a noite foi ótima e também é uma manhã ótima. Pós foder e acordá-los... Mocota Rafa! Como é que foi este acordar? Para mim foi o pior, mano. Tipo, foi muito barulho mesmo. Foi assustador, foi assustador. E vocês começaram a ouvir primeiro em cima, não é? E eu estava a ter um sonho, mano. Tipo, eu estava a assinhar que tinha um museu. Um museu? Eu estava tipo a meter uma estátua, mano, no museu do Egipto. Eu estava tipo a meter uma estátua e do nada... E é, bro, vai dar estranho. E do nada a começo a ouvir tipo, parecia que estava tudo a partir. O teu museu e eu estava aí que o caralho. E é, mano, que isto é. E estava. Não, eu pensei que era a máquina de lavar a roupa que tipo tinha-se... Tinha-se fodido o tambor ou o caralho. Aquilo estava... Andava a máquina pela casa, na centrifugação. Mano, a série é que me gira. Eu já estive a dizer à malta, bro. Tipo, já tivemos, bué, acordares agressivos, a Braceband e o caralho. Mas este aqui, mano, eu tive que estar literalmente sempre com os dedos... A tapar os ouvidos. A tapar os ouvidos, porque era muito agressivo, mano. É, mano. Tu, quando tu chegaste lá à minha porta, a porta até fazia assim com o barulho. Foda-se, que isto é. Mas olha, acordaste bem disposto. Qual é que foi que tu acordaste mesmo fodido? Foi a Braceband. Foi com o Guita, mano. Ah, foi com o Guita. Pois foi, mano. O gajo, estavas com uma cara assustadora. Tinha acabado, mas hoje não fui sair. Ah, caralho. Estás a ver? Estás a ver? O Deus compensa quem não vai sair à noite. Vocês em casa não saiam à noite. Não se fodam todos a beber copos. Porque vocês podem aproveitar o vosso dia para trabalhar e para focar em coisas que são realmente importantes. Em vez de irem sair à noite e fuderem-se todos e estarem de ressaca no dia a seguir, foquem no que interessa. Não façam o que eu fiz, façam o que eu digo. Já dizia o nosso poeta, Fábio Paim. Mas foi o melhor dia para tu me acordares assim, porque eu já estava a adiar o despertador tipo 5 vezes e então estava tranquilo. Ah, então dormiste daqui a hora, até a 1h30, 2h? Porém, por volta dessa hora já tinha acordado. Dormi, mas estava tipo com a mim. E tu não moravas-te como te assustaram? Não, nós já tínhamos tipo, já estávamos a perceber, quando viste barulho. Não, mas demorámos a perceber o que é que era. Depois quando eles fizeram o grito, é que deu para perceber que era alguém que tu tinhas convidado. Mais um dia na herdade do leg, já sabemos. Mas felizmente depois tu temos uma limonada da Larissa para amenizar as coisas, não é? Mas pronto, posso-vos dizer que é mesmo a última vez que vou acordar-vos. Podem ficar descansados. Ou não. E não esquecer que se vocês fizerem o primeiro depósito com o código TIACOPAIVANASOLVERDE tem 50 free spins à pala e se apostarem 10€ ainda tem mais de 30€ em freebatch. Portanto, vão ao link que está na descrição. Larissa, acha que foi muito mau com os meninos? Não, foi muito bem. Porquê? Eles aprenderiam a sair à noite? Sim. Faria o mesmo aos seus filhos? Eu não mais cedo. Tenho aqui, se vocês tiverem filhos, eles começarem a sair à noite exageradamente, vocês contratam estas pessoas ou as pessoas que eu contratei para vir cá. Começam a acordá-los assim às 9 da manhã e bom ver se eles vão continuar a sair à noite. Pilha grande, grande pilha-pate, Rick. I can see near your eyes that you are really fucked up, do you know? I'm just annoyed because it's the third fucking time. Did you go out yesterday? No. Oh! So it's a good timing. But you were like really fucked, because it was really, really loud, right? It was the loudest ever. Yeah. Bro, I was like... I don't know why it's so fucking loud. Bro, because it was 15 of those shit, of those 15, bro. 15 people like playing that boom, I don't know the name in English, like boom, 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 boom. Your face was the same face as your, like, grand-grandparents did when Germany lost the world, bro. Like, you were really fucked, man. You're very funny, guy. I was like, oh yeah. I was like, oh yeah. I was like, oh yeah. One kiss here, the husband. Who likes her more than you? The love of you? Thank you. Rachel, good trip to Brazil. Olha, tu vais para Lisboa, mas vê se voltas mais um dia, nem que seja um diazinho. Um diazinho, vou fazer a despedida. Ora, vamos lá começar. Bom dia, estás bom? Estou de acordo. Vamos embora. Olha, pequenina. Estão prontas? Sempre. Bora. Bora, vamos a isso então. Estão aqui 15 pessoas para bater tambor com muita força. E eles foram sair à noite ontem, como é habitual. E vocês já sabem o que é que o Conde Paiva faz. Vão sair à noite, vão beber álcool. Têm as suas consequências. Vamos embora. Sem barulho. Sem barulho. O seu username está fixado nos comentários. E se vocês não comprarem, eu vou até a vossa casa e vou-vos acordar assim. Olé. 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 F**k you! Dois, três, cinco! F**k! F**k! Desculpa, é a última vez. Desculpa, desculpa, é a última vez. É tão alto que produzir na costa brasileira. É pra começar a gravar. É muito barulho, mano, até tem que estar com os peitos tapados, muito barulho mesmo. Está chateada, a roupa está chateada. Vamos embora, vamos embora. Desculpa, desculpa. É a última vez, uma, é a última vez. Vamos lá para fora, obrigado a todos, foi incrível. Bem, malta, até eu fiquei cansado. Posso-vos dizer que, e eu acho que é notório, que não consegui estar normal. Tive que estar literalmente o vídeo todo, tipo, este tempo todo, com os dedos nos ouvidos, porque o borulheiro é tão alto, tão alto, tão alto, que eu não conseguia estar com os meus ouvidos sem estarem tapados. E aconselhava-os para a próxima que fizerem isto, para trazerem os tampões, porque vocês também devem ter sofrido ou não? Um bocadinho. Pois, porque está preparado para tocar ao ar livre, não é para tocar dentro de casa a acordar pessoas. Ora bem, o que é que eu tenho a dizer? Tenho a dizer que nunca vi estes gajos, e já tive vários dias, vários meses a viver com eles. Nunca vi a UPA tão chateada. Uma salva de palmas para isso. Isso é uma salva de palmas à... à provatuca, não é? Uma salva de palmas. O Diogo também estava todo fodido. O Numeiro até acordou bem disposto. Pá, passado 16 a 17 dias em celibato, talvez hoje tenha feito alguma coisa. Eu não sei, para ele estar contente a acordar assim, não vejo outro hipótese, certo? Uma salva de palmas ao Numeiro, se ele realmente tirou o celibato. O Simeone teve um bom acordar. O Rafa foi tranquilo, como é sempre. E agora, meus amigos, resta-me agradecer-vos por estarem aqui. O nome deles é Por Batuca. O link deles do Instagram vai estar na descrição. Se vocês quiserem despedidas de solteiro, casamentos, o que vocês quiserem. Nem que seja até para acordar os vossos amigos em casa. Quem sabe terem a mesma ideia do que eu, por fazer o mesmo. Até ao próximo vídeo.